Tango Balango 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 Jô Duca Você já sonhou? Já sim Já sonhei em ser artista de cinema Em ser tapezista de circo Em ser... Não, não é disso que eu tô falando É de sonho mesmo Sonho de sonhar quando dormem É, é que uma vez eu ouvi uma pessoa contando o sonho dela Eu achei tão legal Mas as pessoas sonham mesmo E nós somos o sonho delas Como é que é? É, elas sonham quando estão dormindo E quando acordam, contam sonhos para os outros Ou criam coisas Muitas vezes criam bonecos, histórias Pois eu queria sonhar Uhum Sabe, eu acho que devemos descobrir uma maneira de sonhar Uma poção mágica Sei lá Já ouvi dizer Que quando se come muito à noite Dá pra sonhar Então vamos comer hoje à noite até arrebentar Uhum Acho melhor descobrir outra maneira Já ouvi também dizer Que pra sonhar a gente deve mastigar Casca de jabuticaba Sem fazer careta Será que é verdade? Vamos experimentar? Eu não estou vendo nada Me dê a mão e vamos por aqui Onde você está? Aqui Venha por aqui Chegue mais perto É você? Ai, ai, ai O que que é isso, Molly? Onde você está? Não vejo nadinha de nada Acho que eu peguei numa coisa moringa Ai, que peleca O que é isso no chão? Onde? Onde? Ah, é você Sou Uhum Finalmente Vamos por aqui Não, não, não Por aqui Que coisa É sempre assim Eu falo uma coisa e você fala a outra Eu quero ir por um lugar E você quer ir pra outro A hora, cara Não está na hora de discutir Vamos tentar sair daqui Mas como? Olha ali Vamos até lá Vamos, Loro Não mexa em nada O que que nós estamos fazendo aqui? Sei lá Como viemos parar aqui? Eu bem que te disse pra não mexer em nada Ah, e o que que a gente ia ficar fazendo lá Sem abrir a porta? Mistério Vamos caminhar pra algum lado Mas dá tudo no mesmo Não tem direita nem esquerda É tudo igual Não importa Vamos andar Uau Que lugar legal Ih, Sdruves Outra porta Será que a gente abre? Olha lá É a livraria do pavio Olá, pessoal Olha eu aqui de novo O pavio Hoje eu trouxe pra vocês Uma dica fantástica de livro É... Na verdade eu só preciso achar o livro Né? Me aguarde que eu volto Né? É... Tchau. Tchau. Sonhando acordado? Duvido. Tô sim. Eu tava sonhando que eu subia a montanha mais alta do mundo e lá em cima ventava muito. Ai, tá bom, tá bom, Esdruves. Mas sabe que eu tava vindo pra cá e vi uma coisa super legal? E era de verdade, não era sonho. Ah é? Por quê? Um urso plantando bananeira. Você viu um urso plantando bananeira? Vindo pra cá, no meio da rua? Ah, não, não, não. Não foi bem assim. Na verdade, eu dei uma passadinha no zoológico antes de vir pra cá. Ah, engraçadinho. Oi, eu sou o Fernando. Eu vim aqui pra mostrar o zoológico. Esse é o meu lugar que é o mais bom. Eu gosto de vir aqui no zoológico porque aqui tem muitos animais e plantas. Eu sou o Felipe. Eu vim aqui mostrar o lugar que é o mais bom. O zoológico. Aqui no zoológico tem plantas e animais. A gente tá chegando, pesca e tá girafas. É um animal muito grande e tem um pescoço. Observe a altura da girafa e depois compare com a sua. Aquele é o leão. Um mamífero muito, muito grande. E o leão é o rei da selva. Come carnes e vive na selva. E o leão é o leão. Um mamífero muito, exatamente. Eu não quero brincar. Vamos. Mas, brincar de quê? Que tal de esconde-esconde? Ah, não. Prefiro damas. Ah, então vamos brincar de queimada. Eu não quero jogar bola. Vamos brincar de memória? Já sei. Vamos fazer brinquedos Estruves, me esqueci de contar que eu sonhei com um macaco essa noite Com um macaco? É, era um macaco enorme e batia no peito assim Tipo o King Kong, tinha também uma bruxa horrenda Macaco e bruxa? É Borboleta e jacaré Dinossauro e puga Porcega e beijaflor E é um elefante Formiga e... Sinhoca E pipopótamo Achei, achei, eu sabia que estava por aqui Cacuete é o nome desse livro muito bacana É da Eva Furnaro Fala de uma cidade onde todo mundo é cheio de manias E ainda tem um menino que cria confusão com uma bruxa muito mal-humorada É isso aí, tchauzinho Pronto, Estruves, acabou Fica quieto, Joduca, senão seu retrato vai sair todo errado Mas já tem duas horas que eu tô aqui Posso mexer pelo menos o pescoço? Só mais um pouco Agora É assim, a gente vai fazer no China E eles falam, ligue, ligue, China Depois é o Clips, depois é o Halley, depois é o Chantan Chantan Todos é o Clips, todos é o Clips, todos é o Clips Está entrando no ar mais uma parada de sucessos Acompanhem as melhores bandas e cantores do momento Naquela casa horrenda Tem um quarto esquisito Dentro dele um armário Donde sempre sai um grito Donde sempre sai um grito Nesse amário moro grifo Animal lá da Turquia Tem as minhas unhas encravadas Iguais as da minha tia Como eu sou bem corajoso Acabei com o Palmin Acabei com o Palmin Estamos com o Ben Fedorento Na narine do ralisco E até a próxima semana, pessoal Com mais uma parada de sucessos Lá vem o Charada Olá, amigos Hoje eu tenho um enigma pra vocês Quatro pedras de um quilo dentro d'água caíram Duas foram ao fundo E duas subiram Por quê? Até mais tarde Quatro pedras com o mesmo peso caíram na água Duas afundaram e duas subiram Vamos pensar, Joduca Vamos pensar Vamos pensar Vamos pensar É muito sedia Mostodes Vamos ver Para23 Comunas Comunas Quará Nicabilir Então, amigos, descobriram por que quatro pedras de um quilo dentro d'água caíram Duas foram ao fundo e duas subiram Já sei! Duas eram de areia e desmancharam quando caíram na água Não, né, Joduca? Elas não desmancharam, elas subiram Tempo Duas tinham nadadeiras, elas usavam colete salvo-vidas Quatro pedras de um quilo dentro d'água caíram Duas foram ao fundo e duas subiram Por quê? Porque as que subiram eram de gelo Ai, não, que fácil! Existe história que a gente não consegue esquecer Como, por exemplo, a história que aconteceu há muito e muito tempo atrás Em uma cidade bem aqui pertinho Lá, morava no último andar de um prédio Uma senhora, viúva, sem filhos E ela ficava até altas horas da noite Fazendo um bordado Certa vez, no relógio, meia-noite E ela escuta Ela vai até a porta E o que que ela vê? Uma menininha Uma menininha Lourinha De franjinha, cabelos cacheados, vestidinho branco, meinha branca, sapatinho branco Um lacinho cor-de-rosa em cima do sapatinho A menina olha bem dentro dos olhos da mulher E arruma um copo com água A mulher vai até a cozinha, destampa a moringa Pega o copo, mas Quando ela vai levar A menina tinha desaparecido Acontece Que na outra noite Essa mesma senhora, ela está lá sentada no sofá Fazendo o bordado Relógio Meia-noite E ela escuta Ela vai até a porta E o que que ela vê? Uma menininha Lourinha De franjinha Cabelos cacheados, vestidinho branco, meinha branca, sapatinho branco Lacinho cor-de-rosa em cima do sapatinho A menina Ela olha bem dentro dos olhos da mulher e diz Me arruma um copo com água A mulher vai até a cozinha, destampa a moringa Pega o copo, mas O copo vai levar A menina tinha desaparecido Aí que naquela noite Essa mulher não consegue dormir mesmo Mas na manhã do dia seguinte Ela vai até o porteiro E fala Para o porteiro Que tem duas noites Que vai aproximadamente meia-noite Quando ela está fazendo lá o bordado Uma menina bate na porta E é uma menina lourinha De franjinha Cabelos cacheados, vestidinho branco, meinha branca e sapatinho branco Lacinho cor-de-rosa em cima do sapatinho A menina pede a água Quando ela vai buscar A menina desaparece O porteiro ficou branco Ficou pálido E ele diz Não 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 pode ser Não pode ser Ele enfiou a mão dentro do bolso Ele tremia Ele tirou uma carteira Ele abriu Tinha uma foto E ele tremia Ao mostrar E ele perguntou É É essa menina? A mulher olhou e disse É É essa menina sim O senhor a conhece? Não pode ser Essa menina É a minha filha E ela já morreu há cinco anos A mulher ficou toda arrepiada Ela foi embora Mas Ela tinha certeza Que aquela menina Iria voltar Naquela noite Meia noite Ela estava sentada Fazendo o bordado Essa mulher vai até a porta E o que que ela vê? Uma menininha Lourinha De franjinha Cabelos cacheados Vestidinho branco Meninha branca Sapatinho branco Lá em cima Cor de rosa Em cima do sapatinho A menina Olha bem dentro dos olhos da mulher E diz É Uma 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 E a mulher Toma A menina Pega o copo E quando a menina Vai beber a água Ela olha bem dentro dos olhos da mulher Essa senhora aproveita e diz Eu Eu posso te fazer Uma Uma pergunta E a menina Você É É É É A filha Do Do porteiro E a menina Não, não, por aqui, por aqui. Tá certo, tá certo. Eles chegaram. Abre a porta, abre a porta. Joduca, acorda, Joduca, acorda. Acorda. O que, o que? Você tá sonhando, Joduca, acorda. Ah, não, Estruvis. Você me acordou na melhor parte do sonho. Eu achei que eu tava te salvando. Você tava fazendo tanto barulho. Eu é que ia salvar a linda princesa no castelo agora. Se você não tivesse me acordado, né? Ah, então eu te salvei na hora certa. Você ia acabar virando um sapo. Isso sim. Aliás, eu acho que você já tá com a boca cheia de sapinho. Eu não disse que comer casca de jabuticaba faz sonhar? Eu vou dormir e ver se não faz tanto barulho. O que? O que? O que? Tango, balango Cara de minhoca, mão de pernilongo. Tango, balango, 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 balango.